Música De manhãzinha na escola só pensava em vir aqui Música O Godlywood School é um projeto espiritual Seu objetivo é ensinar meninas a se portarem de forma distinta Nas mais diversas atividades e situações cotidianas Muitas meninas hoje em dia não aprendem mais O que meninas de antigamente aprendiam No comportamento, dentro de casa, lá fora, na escola Então a gente quer estar resgatando esses valores Para que essas meninas venham a ser adultas diferentes Música Garotas de 6 a 14 anos podem participar do curso que dura dois meses E abrange o comportamento feminino em vários aspectos Como beleza, disciplina, cuidados com lar, culinária Música Conduta, redes sociais, hospitalidade e principalmente os princípios da fé Que eu sou negra, que eu sou tímida E sabia que a gente pode passar isso de várias maneiras Com a roupa, com o jeito, o modo que eu trato a minha amiga Com o modo que eu trato os meus pais Eu aprendi a ser hospitaleira Eu aprendi a comer direito no restaurante Como sentar, como lavar a louça e como arrumar a mesa As aulas acontecem em um espaço exclusivo Com todos os cômodos de uma casa Planejado para oferecer a estrutura e materiais necessários Para a realização de tarefas práticas do lar Música Tem sido muito incrível para mim Porque eu nunca me senti acolhida em nenhum lugar E aí eu sempre ficava no meu canto, sozinha Às vezes eu voltava para casa chorando até Aí eu vim para cá e eu vi que tinha um cronograma de atividade Que você aprendia a fazer muita coisa Com o Godlywood eu comecei a aprender a ser mais feminina Que eu não era assim E eu finalmente vou ser uma mulher de Deus Separadas em duas turmas de faixas etárias diferentes As próximas aulas darão início em janeiro de 2016 Eu também queria ter 11 anos hoje Para poder mergulhar nesse sonho junto com elas Música Hoje em dia, até com a correria do dia a dia Muitos pais não têm tido oportunidade Ou até mesmo tempo de estar fazendo esse trabalho com elas Então é para isso que a Godlywood School está aqui Para a gente poder ter esse tempinho com elas E estar resgatando esses valores Godlywood School A escola das jovens virtuosas Música Música Música